Olá pessoal que acompanha o portal Piauí Notícias, nós estamos com o Gilfran Rafael, coordenador do Espaço Cidadania em Floriano. Na manhã de hoje estava prevista uma solenidade de uma aula inaugural de um projeto do Estado, em que na ocasião estaria um presente o deputado Marcos Vinicius, além de lideranças locais e populares. E esse evento foi cancelado, pelo menos a abertura, a solenidade. Gilfran, por que do cancelamento? Muito bem, Nibarros, a gente estava previsto já agora nas primeiras horas do dia de hoje, essa solenidade, mas lembrando que o curso vai funcionar normalmente, inclusive as estruturas do curso, já conversou com todos os participantes, já combinando a questão dos horários das aulas, tudo normalmente, mas infelizmente pela ocorrida, acontecida pela morte do amigo Minelli Simplice, uma pessoa muito conhecida da cidade, uma família tradicional, que tem uma proximidade muito grande no campo político. Como houve esse falecimento, achamos por bem, inclusive comunicado pelo próprio doutor Marcos Vinicius, nosso deputado estadual, para que a gente pudesse adiar esse momento, nesse momento aqui da aula inaugural, desse momento... Festivo, de solenidade. Solenidade aqui, mas está funcionando normalmente, em outro momento, ou durante o curso, que vai em torno de 30 dias, ou no término do curso, nós vamos estar fazendo um momento, uma solenidade nesse sentido. Bom, dado o anúncio da solenidade, muitas pessoas compareceram, inclusive integrantes da empresa já estavam aqui presentes. Isso, exatamente, inclusive agradecer a toda a imprensa presente aqui em seu nome, que esteve já aqui pela manhã, e também todos os participantes do curso, que estiveram aqui já nesse primeiro momento, que inclusive já tiveram um contato com os instrutores do curso de cabeleireiro básico e de corte e costura, que inclusive, como você viu, a carreta já está posicionada aqui em frente ao Espaço Cidadão, uma vez que já vai iniciar o processo das aulas, já normalmente. Só teve esse problema nesse sentido. Uma situação que, de certa forma, deixa a cidade um pouco abalada. É uma situação lamentar por uma pessoa tão conhecida. Muito conhecida. E a gente só lamenta e, ao mesmo tempo, presta um sentimento para toda a família. Bem, em relação ao curso, como você disse, está em andamento, os alunos estão presentes, os monitores são de Floriano, são instrutores que vieram de Teresina ou de outros centros? Vieram todos de Teresina. São de Teresina, através da Secretaria de Assistência Social do Estado, que é uma empresa que presta serviço para a Secretaria, que tem esses colaboradores, esses instrutores que vão estar com esses dois cursos, que são quatro turmas diferentes, manhã, tarde e noite, programada em três turmas, aliás, desculpa, que vai estar organizando em torno de 100 participantes, exatamente 96 participantes dos cursos, dividido em turmas, em manhã, tarde e noite. Para que essas pessoas, isso é muito importante para a cidade, porque são pessoas que estão em busca de uma profissão, que às vezes já tem aquela profissão, mas quer se especializar, ou também tem muitas pessoas que vão começar do zero. E aí a gente sabe que isso aí é importante, são 96 pessoas que vão estar possibilitando o aprendizado para que possa ter uma melhor rentabilidade na sua renda familiar, ou quem sabe ter aquela renda única, já viver dessa profissão. Então é muito importante, são cursos muitos procurados, muita gente já vieram, infelizmente, as vagas ofertadas nesse primeiro momento, elas já terminaram, já se encerraram, mas que novos cursos, através da força do deputado doutor Marcos Vinicius, que sempre buscando esses cursos, já teve outros cursos que vieram para a cidade de Floriano, ainda no ano passado, e agora a gente iniciando e vai estar buscando novas vagas, esses cursos para estar sempre vindo para a cidade de Floriano. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.